Essa é pra as mulheres que são ingratas, tá bom? Hoje à noite eu partirei Predendo nunca mais me ver Desde o dia em que você partiu A minha vida é um eterno sofrer Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas irei conhecer O novo céu é de brilhar pra mim Não quero mais lembrar de você Comigo Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Aquele abraço a turma do saco aí Beleza, Silvio? Um abraço especial, meu amigo Glaucio Eu sou Glauco Hoje à noite Hoje à noite eu partirei Pretendo nunca mais te ver Desde o dia em que você partiu E aí, dó Minha vida é um eterno sofrer Adeus, ingrata Adeus, ingrata E aí, João Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever E aí, simbora Um abraço, meu amigo Galego Quem verdão É ver a brasa Preciso Oh Eu hoje quero Lembro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tantas mulheres me olhando E atrasados querendo me conquistar Acabo me desesperando Se o meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Oh Meu senhor Aonde será que ela está? Já é tarde da noite Eu bebendo sozinho Na mesa de um bar Será que ela me ganhou? Será que ela me trocou? Pela riqueza de outro alguém Ou será que ela não mais me ama? Que ao seu lado existe outro alguém Ou garçom ou garçonete Seja lá quem for Quem tiver de plantão nessa casa Me ajude e me faça um favor E retire as garrafas da mesa Retire os copos também Um cigarro você jogue fora Porque estou mordido e não pago a ninguém Um cigarro você jogue fora Porque estou mordido e não pago a ninguém Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar O que restou do nosso amor Foi uma foto que ela esqueceu Na mesma foto eu encontrei Frases tão lindas que me comoveu Chorei quando vi aquela foto Quando vi aquela frase Que de recordação deixou Meu Deus, não sei porquê Não tenho sorte Eu vou sofrendo até a morte Se eu não encontrar meu amor Meu Deus, não sei porquê Não tenho sorte Eu vou sofrendo até a morte Se eu não encontrar meu amor Olha aquele abraço especial Nego, tá? Beleza? E essa é a turma maravilhosa Gente! Um abraço pro meu amigo Rafinha E sua pessoa E essa é a turma maravilhosa Essa é a turma linda O que restou do nosso amor Foi uma foto que ela esqueceu A mesma foto que eu encontrei Frases tão lindas que me comoveu Chorei quando vi aquela frase Quando vi aquela foto Que de recordações deixou E aí, meu lindo Meu Deus, não sei por que não tenho sorte Eu vou sofrendo até a morte Se eu não encontrar, meu amor Meu Deus, não sei por que não tenho sorte Eu vou sofrendo até a morte Se eu não encontrar, meu amor O céu todo azul, mil estrelas a brilhar E eu sozinho a esperar por você Mas eu sei que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor está no fim Oh, candida Eu vou por aí sem destino Não posso de um pelegrino Que caminha sem razão Oh, candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Bem-vinda a sua mão Você me revelou Que era meu seu amor E que nunca deixaria de me amar Mas logo Mas logo Veio alguém E roubou você de mim E eu não consigo e nem quero Me confortar Oh, candida Eu vou por aí sem destino Não posso de um pelegrino Que caminha sem razão Oh, candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Bem-vinda a sua mão É pra quem tá apaixonado Depois ela vai te ouvir Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou me arrepender Eu posso até sentir a sua falta Mas bem longe, bem distante de você Ao seu lado sei que eu estou sentindo Tristeza, muito amor no coração Mas você irá saber da solidão São meus segredos, vou guardar no coração Nem você nem ninguém irá saber São meus segredos, vou guardar no coração Só Deus sabe o que estou sentindo agora Tristeza e muito amor no coração Tristeza e muito amor no coração Mas você irá saber da solidão São meus segredos, vou guardar no coração Nem você nem ninguém irá saber São meus segredos, vou guardar no coração São meus segredos, vou guardar no coração Mas você se foi, sem nada me dizer Sendo esquecido assim Eu vivo a sofrer Mas volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Um abraço especial A saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Um abraço especial Um abraço especial E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Essa pros apaixonados, tá bom? Quando tá longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô pensando nela Aumenta a velocidade No rádio toca aquela música Que me mata de saudade No rádio toca aquela música Que me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro Entrando no peito Uma carga de amor Segura a daca Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro Entrando no peito Uma carga de amor Sim Sim Bora Rafinha, meu filho É a minha irmã É a minha irmã, tá beleza? Quando tá longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Cresce a minha paixão Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô pensando nela Cresce a minha paixão Aumenta a velocidade No rádio toca aquela música Que me mata de saudade No rádio toca aquela música Que me ama de saudade Então eu corro demais Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro Entrando no peito Uma carga de amor Sou caminhoneiro E trago no peito uma carga de amor Só tô me amando E trago no peito uma carga de amor Segura aqui, Dinho Agora já deu, meu filho A noite eu saí no meu carro Pelas ruas aqui procurar Me disseram que você estava Com o outro bebendo num bar Me disseram que você estava Com o outro bebendo num bar E em cada esquina eu dobrava Feito um louco a te procurar Eu entrei até na contramão Mas eu não consegui te encontrar Um abraço! Entrei até na contramão Mas eu não consegui te encontrar Segura aí, Dinho! Sou louco de amor por ela Sem ela será tão ruim Meu Deus, o que vou fazer Se ela não voltar pra mim Sou louco de amor por ela Sem ela será tão ruim Meu Deus, o que vou fazer Se ela não voltar pra mim Um abraço especial Com o outro bebendo num bar Com o outro bebendo num bar E em cada esquina eu dobrava Ei, Camila! Feito um louco a te procurar Eu entrei até na contramão Mas eu não consegui te encontrar Eu entrei até na contramão Mas eu não consegui te encontrar Sou louco de amor por ela Sem ela será tão ruim Meu Deus, meu Deus, o que vou fazer Se ela não voltar pra mim Se eu louco de amor por ela Sem ela será tão ruim Meu Deus, o que vou fazer Se ela não voltar pra mim Um abraço especial a Júnior, beleza? A gente é essa do Marajolhas, beleza? E quero agradecer A presença desse pessoal maravilhoso Meu Camilo 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 Eu tentei te esquecer Mas não consegui O nosso amor complicado Eu não esqueci Segura a daca Por tantas vezes chorei A minha solidão Bebi demais pra esquecer Essa paixão Essa paixão Os tempos se foram e eu Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo Querendo você Os tempos se foram e eu Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo Querendo você Querendo você Aquele abraço Juro que sofri demais Procurando um novo amor Com umas até fui feliz Mas tudo acabou Preciso encontrar um novo amor Preciso encontrar um jeito E te dar meu coração Menina Menina Tu és minha Eva Eu sou seu Adão Menina Tu és minha Eva Eu sou seu Adão Os tempos se foram e eu Não consegui te esquecer E aí Dourinha Hoje eu vivo sofrendo Hoje eu vivo sofrendo Querendo você E aí Dourinha Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo Querendo você Não consegui te esquecer Querendo você Aquele alô bem especial A minha amiga Dourinha Beleza Dourinha E essa turma de mulher bonita Aí em frente tá bom? É impossível passar por aqui Sem ver você Meus olhos parados de amor Me enlouqueceu Tenho sede dos seus carinhos Para mim é uma princesa Princesa morena Seu amor me venena Princesa morena Seu amor me venena E aí Dourinha Não adianta fugir de mim Que eu não desisto Quanto mais você foge de mim É que eu sinto Porque eu sinto que você me quer Princesa morena E aí Cé Galego É que eu sinto que você me quer Princesa morena Vou viajar Vou me entregar Pra esse país Mas vou levar você dentro de mim Para ser mais feliz Vou viajar Vou viajar Vou me entregar Vou me entregar Pra esse país Mas vou levar vocês dentro de mim Para ser mais feliz É impossível passar por aqui Sem ver você Teus olhos parados Teus olhos parados de amor Me enlouqueceu Tenho sede dos seus carinhos Para mim é uma princesa 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 morena Seu amor me venena Princesa morena Seu amor me venena Não adianta Não adianta fugir de mim Eu não desisto Quanto mais você foge de mim É que eu sinto E aí Luciano É que eu sinto que você me quer Princesa morena Porque eu sinto que você me quer Princesa morena Vou viajar Vou viajar Vou me entregar Pra esse país Mas vou levar você dentro de mim Para ser mais feliz Vou viajar Vou me entregar Pra esse país Mas vou levar você dentro de mim Para ser mais feliz Música Música Estou tentando entender Este adeus Do que mandou me dizer E acabou o amor Acabou E o amor acabou E o amor acabou E acabou o amor E o amor acabou E o amor acabou E aí Viquidinho Ora, estou tentando aceitar Seu adeus do que mandou me avisar E acabou o amor E o amor acabou E acabou o amor E o amor acabou Vou vivendo de lembranças por aí Quem sabe um dia você vai e volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor E o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus do que mandou me avisar E acabou o amor E o amor acabou E o amor acabou Vou vivendo do que mandou E o amor E o amor acabou o amor O amor Não acabou Não acabou Uma moça Uma moça bonita E o amor E o amor acabou o amor Animais Animais Uma moça 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 Mas um dia ela passou sem nada a saber E quando viu logo um amor e com ele foi viver Mas se eu fosse o carpinteiro e você minha princesa Eu sem dinheiro e você na nobreza Diga meu benzinho que você me amaria E com todo carinho comigo casaria Um abraço especial pra minha amiga Mirinha E amiga Mirinha Essa turma muito bonita, maravilhosa, beleza? Oh paixão Não esquece meu querido Ailton Passarão, aquele abraço E aí vocês Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito babado, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais adei na vida Me abriu no coração a ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras E o tempo todo o bicho me enganou Meu coração já está chorando Vem, vem v sisters Lá me magicou Amigo, eu também estou assim Quem um dia me jurou amor sem fim Também já me fez muita maldade Na sua vida eu também fui mais um Nós temos tantas coisas em comum Eu e você deixado na saudade Amigos, vamos sair por aí No dia de curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigo, vamos sair por aí No dia de curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também É isso aí, caixão! Rê!